A primeira vez que nós ouvimos falar sobre um passeio de barco nos canais franceses foi no Canadá Lodge. Um hóspede nos contou que queria alugar um barco chamado Pinichette para navegar pelo interior da França. Esse barco tem suíte com banheiro, sala, cozinha equipada. A gente pode levar bicicleta para conhecer os vilarejos, amarrar o barco em qualquer lugar e passar a noite. E não precisa de licença. Entramos na internet para pedir mais informações e eles nos mandaram durante três anos uma revista com fotos maravilhosas, mapas, modelos de barcos e sempre uma carta que dizia assim, Messie Julien, nos atendons por voo, tipo, estamos aguardando vocês. Apesar de eu nunca ter pilotado um barco na vida, um dia eu falei para a Rose, vamos arriscar? Ela topou na hora e a gente foi. Música 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 Nós vamos passar a noite aqui Porque já está muito jantar Agora a Rose vai secar o cabelo andando de bicicleta Vai ficar assim Música 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 Música